De modo geral, aí surge a figura do regulador quando a gente entra nesse processo de privadição. Por quê? É nesse modelo de reorganização institucional. O que é a figura do regulador? Ele deve, justamente, funcionar como se fosse um agente independente, inclusive o nome é esse, agente independente de regulação, como se ele fosse, ele é ligado ao governo, mas, na verdade, ele tem um estatuto diferente. O MME não manda na agência de regulação. Ele, justamente, tem essa coisa de independência para poder atuar e, por exemplo, porque ele tem que zelar pelo bom funcionamento do setor. Então, ele não pode defender só o interesse da empresa, nem só o interesse do governo e nem só o interesse do consumidor, o que a gente até gostaria, mas, enfim, ele tem que zelar para o bom funcionamento daquele setor. Então, esse é o papel da ANEL. Então, é uma fiscalização. A ANEL também vai ser responsável pela tarifa e ela é responsável, justamente, pelas multas e pelo não cumprimento, justamente, dos contratos de concessão que foram efetuados. Então, por que a ANEL entra agora? Porque ela está vendo que a ANEL não cumpriu aquilo que estava posto no contrato, então, a agência reguladora vai e ela intervém. Qual é o problema? E aí já é um clássico da regulação que a gente estuda na teoria e que acho que a gente também pode observar aqui, entre tantos outros exemplos que a gente vai vendo aqui com um evento como esse, o não enfrentamento do problema. Então, a ANEL... Me perdi, vou fazer um parênteses. Sim, de modo geral, perdão. Então, esse regulador, ele age como esse elo independente, então, deveria fazer este equilíbrio aqui. Então, a ANEL tem que entrar aqui e fiscalizar. Ela não dá conta de fiscalizar. Então, vem a ANEL e ela fala, e isso é verdade, que ela não tem mão de obra suficiente. E, enfim, então, a gente está em infraestruturas e cada vez mais complexas pela entrada da geração distribuída, pelos eventos climáticos que vão se agravando, pelo próprio aumento da demanda em instalações que vão ocorrendo, pela eletrificação das coisas. Quer dizer, esse setor é muito mais chave. Então, você tinha que ter uma agência de regulação muito forte capaz de enfrentar justamente esses agentes. E aí, o que eu ia falando, que só agora que eu lembrei, na verdade, é a questão da captura. Porque de quem que o regulador está próximo? Eu não estou falando de corrupção. Corrupção existe. Mas o que eu estou falando é de quem o regulador está próximo? O regulador está tratando com quem? Com as empresas? Ou o regulador está lá com o consumidor? O regulador está lá na comunidade? Ou o regulador está tendo reunião só? Porque isso é comum. E é isso que a gente vê. É até um cacuete. Recebemos os agentes do setor. Não tem nenhum trabalhador, não tem nenhum consumidor que, oi, né? Quer dizer, tem trabalhador e tem consumidor nesse mercado. Por que só receber o presidente da distribuidora, da seguradora e o banco? Né? Então, assim, quer dizer, o regulador, a Anel, ela falha. Ela falha. E isso é uma falha clássica, inclusive. Porque tem este problema, que é um clássico. A gente estava reclamando de governo. Imagine a pressão em cima de agentes reguladores. Imagina na época da Eletrobras, uma empresa bilionária, multibilionária. E agora, a Anel vai conseguir regular? Era aquilo que a gente já questionava antes, né, Antônio? Que estrutura de governança é essa? Não tem a robustez que se anuncia. E na prática, muito menos. Porque aí você vai vendo as falhas humanas, né? E da falha da institucionalidade brasileira. Porque isso pode ser muito mais rigoroso.